Depois de 38 anos, o Flamengo volta a jogar a final da Libertadores. Neste sábado, o jogo é contra o River Plate. Se os argentinos querem o prêmio, os brasileiros também. E o desejo pelo título não está só no Rio de Janeiro. Limeira possui muitos flamenguistas. É o caso de Rafael, dono de uma distribuidora de bebidas na Rua Paraná. Carioca, como é conhecido, está em Limeira há 15 anos. E é louco pelo rubro negro. E já convocou todos para torcer. A transmissão dos jogos não acontece apenas na Libertadores. Durante toda a temporada, o bar recebe flamenguistas de Limeira, que encontram ali um lugar para torcer. Como é o caso de Bruno, que sempre que pode, assiste aos jogos com carioca e amigos. Para a grande final, Carioca já preparou tudo. Bandeiras, camisas, televisores e até fogos de artifício. Os convidados fazem parte de um seleto grupo de pessoas. E na final, o ambiente fica ainda mais seleto, já que a preferência é para quem vai apoiar o Mengão. Mas e aí, quanto vai ser o jogo? E as apostas? E as apostas?